Olá, ouvinte. Conforme eu prometi, estamos dando um novo report aqui de Tóquio, no Japão, onde estamos com três secretários de Estado, fazendo uma abordagem com potenciais investidores japoneses. O resultado foi extremamente positivo, com a perspectiva de novos investimentos no setor ferroviário, metroviário, na área do agronegócio, na indústria de alimentos e na proteção de meio ambiente. Os japoneses gostam muito de São Paulo, têm uma história de 112 anos de imigração para o Estado de São Paulo e uma relação muito afetuosa com o Brasil e, repito, particularmente com São Paulo. Isso ajudou muito nos entendimentos que foram formulados aqui e também o fato de São Paulo ter os 12 polos de desenvolvimento que nós lançamos no último mês de maio e para onde estamos concentrando toda a atenção destes investidores japoneses. Em breve, teremos novidades para anunciar desses investimentos no agro, no setor alimentício e, igualmente, no segmento da indústria automobilística e da desestatização em São Paulo. Tudo isso se traduz, meus caros ouvintes, em novos empregos, novas oportunidades, criação de micro, pequenas e médias empresas e desenvolvimento econômico, que é o que nós mais desejamos para reduzir o desemprego e melhorar as oportunidades dos brasileiros de São Paulo. Amanhã, voltaremos aqui de Tóquio com mais informações. Tóquio com mais informações.